Música 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 E aí, já me deu. Mas de repente você fica prontos, tem uma data de R$10,00, que é só o que a gente vai ver. É a minha poupilha. É, eu pedi o dinheiro. Quem pediu hoje, galera? Tá bom. Então, o nosso esse é fazer. R$10,00, é salvo. Maravilha! 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 Se inscreva no canal.